Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu quero conversar com vocês a respeito de uma enquete que eu fiz lá no meu Twitter, que é Resident Evil DB. Então já me segue lá, o link tá na descrição pra vocês. Me segue lá no Twitter pra você acompanhar as próximas enquetes. Eu perguntei sobre a DLC do Village. A pergunta que eu fiz foi a seguinte, abre aspas. Você acha que a Capcom perdeu o timing do lançamento da DLC de Resident Evil Village? E a gente vai comentar esse resultado. E eu também, claro, depois eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Então, antes da gente começar essa conversa, eu vou pedir pra que você se inscreva aqui no canal, já deixa o seu like. Não, peraí, o like é o contrário, né? É assim. Deixa o seu like, clica no botãozinho vermelho aqui, tá vendo? Aí depois você vai clicar no like aqui, tá vendo? Sério, tipo, eu tô toda torta aqui. Me ajuda, me ajuda. Clica aqui, clica aqui. Clica no like, clica no se inscrever, tá? Me ajuda demais. E por favor, compartilhe com seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube. Eu tô fazendo umas coisas diferentes esse ano no canal, então eu tô bem numa fase bem experimental aqui, né? E eu espero que vocês continuem me acompanhando e vão me dando feedback, tá, gente? Se tá bom, se pode melhorar, no que que eu posso melhorar e tudo mais. Bom, gente, então vamos comentar o resultado dessa enquete. Enquete essa que teve 1.540 votos. Bateu o recorde de enquetes que eu faço no Twitter. Não que eu faça muitas, mas bateu o recorde porque o tempo também foi meio curto, né? Dessa enquete. E aí, né, o resultado foi o seguinte. 83,9% responderam que a Capcom perdeu o timing dessa DLC do Village. Porém, 16,1% acham que não. Que ela não perdeu o timing da DLC do Village, tá? Já vai comentando aqui embaixo o que que você acha, se você acha que sim, se você acha que não e o porquê, tá bom? E eu quero ler algumas respostas aqui pra vocês também do que a galera falou. E por fim, eu vou dizer o que que eu acho, tá? O Demartini, que tá sempre aqui no canal do New Game Plus, ele falou E pensar que quando eles anunciaram que estavam começando a desenvolver, eu truquei. Porque se isso fosse verdade, a DLC ia demorar mais de um ano pra sair. Mais de um ano pra sair. Risos. Assim, eu achava que a Capcom já tinha planejado conteúdo pro Village, né? Porque assim, o jogo, você olhando assim, tem muita margem pra conteúdo adicional. Eu achei que eles já estavam planejando, que eles só pediram um biscoito ali, falando que... Ah, a gente vai começar a desenvolver. Eu falei, não, eles... Tipo, ah, vocês pediram muito, então a gente vai fazer, sabe? Eu achei que a Capcom não tava nessa pegada. Mas não. Pelo jeito, eles começaram a desenvolver depois disso. Que pra mim é bem... É bem estranho, assim. O Rafael, que é o Pode ou Não Pode, que tá sempre aqui no chat das nossas lives, também disse. Sério que a maioria acha que perdeu o timing quando queriam a DLC? Qual seria a média de tempo de lançamento de uma DLC? Skyrim recebeu conteúdo adicional no final do ano passado. Isso após 10 anos do lançamento. Vai entender. Então, eu acho que, assim, o grande problema é que hoje as coisas estão muito imediatas. E eu acho que o Village, ele esfriou muito rápido. Então, por isso que eu acho que era importante, pelo menos, eles manterem a chama acesa dessa DLC. O grande problema é que a Capcom não falou mais, né? Ela nunca mais falou dessa DLC. E tipo, como assim? Sabe? Cadê? Vocês não estavam fazendo a DLC? O que aconteceu? Vocês desistiram no meio do caminho? Cancelaram? Não comunicaram ninguém? Querem que a gente esqueça? Não é que foi um surto que vocês tiveram? Querem que a gente esqueça? Pelo menos é um sim, então. A gente não vai ter mais DLC do Village. A gente vai partir para tocar o barco para outros projetos. Eu acho que esse é o maior problema. Tá, vamos continuar lendo aqui mais algumas respostas. O Ricardo disse. Acho que o momento certo foi na última TGA, que é o The Game Awards. Quando o Village estava em evidência. Era cedo, mas pelo menos um título, um teaser. Exato. Eu concordo com o Ricardo. Eu acho que o The Game Awards foi um momento... Seria um momento legal, né? Porque o Village foi indicado a jogo do ano. E porque estava todo mundo de olho no Village naquele momento, sabe? Pelo menos mostrar que eles estão desenvolvendo. Lembra a galera que essa DLC um dia vai sair. Tudo bem, pode tomar o tempo que for. A gente sabe que a gente ainda está num período pandêmico. E que essas coisas afetam desenvolvimentos. Mas fale, tenha comunicação com o seu público. E eu acho que esse é, pra mim, o pior. A pior coisa, assim, sabe? O Daniel Rochadelli falou. Com certeza, o hype já passou faz uns seis meses. Realmente o Village morreu muito rápido, né? O Roberto Pazzi, né? Que é o nosso ilustrador. Que, inclusive, fez camiseta da Dimitrescu, tá? Tem lá na nossa coleção de camisetas na loja. Então acesse residentevodatabase.com.br camisetas. Pra você garantir a sua, tá bom? Mas o Roberto falou assim. Com certeza, essa DLC já está demorando demais. Tenho amigos que zeraram o Village e já até venderam o jogo. O Arthur Manuel falou. Eu ainda estou no aguardo. Mas caramba, quase um ano sem notícia dessa bendita DLC. Eu sei que eles têm outros projetos e tudo mais. Mas o quão incrível vai ser essa DLC? Pra não terem falado nada até agora. Realmente, é aquilo. Tá prejudicado por causa de... Ah, outros projetos. E aí o período pandêmico atrasou tudo. Vale. Converse com o seu público. Eu acho que a Capcom, ela tem rede social pra isso. E no fim, ela tá aí fazendo suspensinho, sabe? Ela finge que nada tá acontecendo. Fica anunciando promoção do Village. A galera perguntando da DLC. E eles lá... Não sei do que vocês estão falando, sabe? Ai, gente, já foi, sabe? Já foi? Conversa com o seu público, sabe? Gente, a base de qualquer relacionamento é a comunicação, tá? Isso vale pra pessoas e pra empresas. Entre empresas e entre pessoas e empresas também. E pessoas e pessoas, enfim. Vocês entenderam? O Lucas, o Lucas Otterwhite, disse que ele acha... Eu vou colocar um acha aqui, né? Vai deixar pra lançar em maio, no aniversário. Porque o Village faz aniversário no dia 7 de maio. Vai ser o primeiro aniversário. Será que eles deixaram pra lançar no aniversário? Já que atrasou mesmo? Joga pra maio? Poderia ser. É perigoso? É perigoso. Mas... O Vitor, ele disse... Por mais que eu tenha amado o Village, eu esqueci completamente que ia ter mais conteúdo dele. Nem do próprio Village eu tenho lembrado direito. É aquilo que eu falei. As coisas hoje são muito imediatas. É muito jogo. É muita coisa puxando a tua atenção. É série. É filme. É não sei o quê. Então, assim... Ou você mantém a atenção do público virada pra você, ou você vai ser esquecido. Sabe? Eu acho que hoje em dia as coisas estão muito assim, né? X-Bay falou assim... Depende da estratégia de marketing. Games tem uma janela de consumo diferente de um filme ou série, por exemplo. Dá pra trabalhar de forma bem interessante. E até acabar vendendo mais o jogo principal. Isso pode ser uma verdade. Eles estejam preparando pra lançar uma Gold Edition, que é o que provavelmente vai acontecer com o Village. Porque o 7 teve também. Então é bem provável que eles façam isso. E aí já incluam a DLC pra vender junto. Então, além de vender o jogo base, eles ainda vão meter a DLC pra vender junto. Em vez de você... Ah, você nunca jogou o Village? Não tem problema. Você já pode comprar ele com o conteúdo adicional. E aí... Ah, você já tem o Village? Compra só o conteúdo adicional, né? Capcom adora fazer esse tipo de coisa. Então, pode ser que sim. Pode ser que eles estejam esperando esse momento pra já meter junto uma... Uma Gold Edition, Complete Edition, Definitive Edition. Qualquer tipo de Edition que vocês imaginarem, né? O Alexandre Monteiro, Alexandre Monteiro, falou totalmente. Deveriam esquecer isso, se já não o fizeram, e partir para o próximo título. Eu acho também, eu acho assim... De certa forma... De certa forma... De certa forma... Toca o barco, então, sabe? Né? Tipo... Sei lá. Sei lá. Eu concordo em partes, assim. Eu acho que, de certa forma, é bem verdade isso, né? O Gabriel Brum falou, né? De falar que o pessoal já até esqueceu do Village. Infelizmente, a Capcom parece que quer sabotar Resident Evil. Não é possível tanta cagada pra uma empresa só. Gente, a imagem da Capcom... A confiança das pessoas com a Capcom está péssima. Péssima. E a Capcom precisa melhorar isso. E tem que começar por essa comunicação com os fãs. Eu acho que a Capcom, ela tem rede social. Gente, rede social é pra isso. Pra você manter um contato com as pessoas que consomem seus produtos. Sério, tipo... Ah, beleza. Nos anos 90, só dava pra fazer isso através de entrevista pra uma revista. Gente, hoje é imediato. Então, mantenha o contato, a comunicação com o seu público. E eu acho que, pra mim, esse é o maior tiro no pé que a Capcom tem dado. O NM, que é o Fábio Montenegro, falou... Vai ter DLC. Às vezes, eu acho que a Capcom esqueceu. Eu não sei se ele foi debochado aqui. Ou de, tipo assim... Nossa, eu não tava nem sabendo que ia ter DLC. Mas... É, parece que a Capcom esqueceu, né? E o Jean Francis falou... Devem estar pesquisando demais no Wikipedia. É, Capcom... É, Capcom... A tua imagem... Tá suja. Tá mais suja que pau de galinheiro. E a confiança do público em relação à empresa está péssima. Esse negócio da Wikipedia eu falei muito em lives, né? Eu falei... Nossa, foi assunto em muitas lives. Não tinha como ser diferente, né? E as pessoas me pediram muito pra fazer vídeo pra falar sobre isso. Gente, a palavra que eu defino pra isso é vergonha. Como é que uma empresa não tem noção do seu próprio produto a ponto de ter que consultar a Wikipedia, gente? É o produto deles. Se fosse um fã consultando a Wikipedia, se fosse o departamento de marketing, sei lá, de uma empresa terceirizada, vamos supor, eles contratam uma empresa terceirizada pra fazer o marketing. A empresa terceirizada, se eles não mandarem conteúdo, às vezes tá faltando algum detalhe, o funcionário vai lá, olha na Wikipedia. Mas a Capcom ficou muito feio, de fato, assim. E eu não sei, porque o argumento, né, que foi usado pelo Steve Knibbley, que foi o diretor de Cinematics do Resident Evil 3 Remake, do próprio Village também. O argumento que ele usou pra isso foi de que a Capcom acha que a história está muito complicada já. Que o Lord já tá muito complicado, sabe? Pra eles se manterem ali, né? Em dia com isso. E os fãs são o quê? São iluminados que mantêm a memória do lore? Conseguem organizar esse lore? Os fãs são os pica das galáxias e vocês são os incompetentes e incapazes de fazer isso. É sério? Pra mim ficou muito pior, sabe? Ficou muito pior essa justificativa. E se vocês querem trabalhar com os fãs, pega a galera lá da Resident Evil Wiki, se foi de lá que vocês tiraram, provavelmente, né? Porque é a maior Wiki que tem. Pega essa galera e paga essa galera pelo trabalho que eles estão tendo e que vocês são incapazes de fazer. É isso que eu acho. Eu acho que tá vergonhosa essa situação de uma empresa do tamanho da Capcom ainda admitir que precisa pesquisar na Wikipedia. É aquilo que eu já falei várias vezes aqui no canal. O problema é muita gente metendo a mão em Resident Evil. Não existe uma união, uma... como é que eu posso dizer? Não existe uma integração ali. Olha, essa equipe vai trabalhar só com Resident Evil. E aí são só estas pessoas. No máximo ali a gente troca uma ou outra pessoa ali no desenvolvimento, na parte de cenário, alguma coisa assim. Vai colocando pessoas novas até pra integrar novas ideias, né? Pra entrar novas ideias. Mas tem que ter um núcleo ali que seja sempre responsável pela franquia e principalmente pela história dela. Justamente pra que não aconteça esse tipo de coisa. Os caras devem estar perdidos. Às vezes nem sabem o que vai fazer com essa DLC. Anunciou e tá. Mas beleza, o que a gente pode fazer na DLC? Vou dar uma olhada na Wikipedia, né? Ver o que pode estar faltando na nossa história. E faltou coisa pra caramba, inclusive, viu? Capcom do Village. Gosto do Village. Mas é aquilo que eu falei na minha análise, né? Que tem muita coisa que tá só no nível do aceita. E que a Capcom, antigamente, não era assim que trabalhava com Resident Evil. E que ela sempre explicava as coisas. Era tudo muito minuciosamente detalhado. E foi uma das coisas que me atraiu em Resident Evil. E que hoje tá em falta. Bom, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. O que você achou da enquete. As suas opiniões. O que você achou das opiniões da galera. Coloca a tua opinião aqui também. Respeitosamente, é claro, né? Na Santa Paz do Santo Wesker. Da saturação global. Então coloca tudo aqui embaixo. Que eu quero saber a opinião de vocês. A respeito dessa DLC do Village. Ah, e me responde também o seguinte. Você tá ansioso pro Reverse? Porque como eles anunciaram no pacote. Como eles anunciaram no pacote o Reverse. Então o Village teria que ter vindo com o Reverse. Mas o Reverse também foi esquecido no churrasco. Se eles cancelassem o Reverse. Estaria tudo bem pra você? Ou não? Me conta tudo aqui nos comentários. Que eu quero saber. Tá bom? Então deixa tudo aqui nos comentários. O feedback de vocês. E se vocês gostaram também desse tipo de vídeo. E se você gosta do trabalho que eu tô fazendo aqui no Resident Evil Database. E principalmente porque eu tô experimentando muita coisa aqui. Considere se tornar um padrinho em padrinho.com.br Barra Resident Evil Database. A partir de R$1,00 por mês. No cartão de crédito. Você também pode ser membro aqui do nosso canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver aqui embaixo tem um link na descrição. E também tem um link aqui. Um redirecionamento pra você. E a partir de R$2,99 por mês. Você tem acesso a vários benefícios. Então clica e dá uma olhada nos benefícios aqui. Tá bom? Você também pode ser um sub lá no site roxo. Onde a gente tem feito muitas lives surtadas. Que a palavra de 2022 na minha vida é surto. Surto. Ou seja, tentar coisa nova. Me reinventar milhões e milhões de vezes. Enfim. Então se você gosta desses meus surtos. Você pode ser um apoiador lá no site roxo. Um sub a partir de R$7,90. Ou se você assina o Amazon Prime. Você pode ser um sub do nosso canal. Sem gastar nenhum centavinho a mais. Tá incluso no pacote do Amazon Prime. Você ser um sub de um canal por mês. E se esse canal for residente roxo da Belize. Eu vou ficar muito feliz e muito honrada. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. E tchau.